Uma edição especial ano 2021 do modelo VNL foi apresentado pela Volvo Trucks para comemorar os 25 anos de operações na América do Norte. O Volvo VNL faz parte de toda essa trajetória, tendo sido apresentado em 1996, logo no ano de estreia da Volvo nos Estados Unidos. Desde então ele está sendo produzido na fábrica de New River Valley, no estado da Virgínia. Belezinha pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo Queiroz e vamos falar logo desse VNL todo especialzão aí que está sendo comercializado durante todo o ano de 2021. Para isso já deixa para mim o troféu joinha, se inscreva no canal e ativa o sino para ficar por dentro de todas as novidades. O design aerodinâmico daquele Volvo VNL lançado em 1996 foi um grande choque naquele momento, pois melhorava drasticamente o fluxo de ar e a eficiência do combustível. Até então, o mercado norte-americano era formado por modelos quadradões, completamente retos, que eram muito mais bonitos do que eficientes em termos de performance. Desde então, a indústria de caminhões estadunidenses passou a se preocupar com o desenvolvimento de novas soluções aerodinâmicas para os famosos bicudões. O VNL, em 1996, já tinha um capô inclinado, totalmente redesenhado, além de cantos arredondados na cabine, que melhorava o fluxo de ar e acabaram influenciando os novos designs dos caminhões americanos. Ou seja, a chegada da Volvo Trucks nos Estados Unidos acabou balançando bastante o mercado e redefiniu, realmente, eles conseguiram redefinir os projetos de design, com foco em eficiência energética, baixo consumo do combustível. Isso foi bastante marcante para a história dos caminhões nos Estados Unidos. E como parte da celebração do 25º aniversário do VNL, todos os modelos do Volvo VNL saindo de linha de produção em 2021 terão emblemas comemorativos especiais afixados nos painéis das portas externas. Além disso, uma edição limitada também poderá ser adquirida por seus clientes. Vale reforçar que o Volvo VNL segue equipado com o motor D13 Turbo Compound, que é o D13 TC, lançado em 2019 para os modelos Volvo VNL 740, 760 e 860. Lembrando que essa numeração não se refere à cavalaria do motor, mas sim ao tipo da cabine. No começo desse ano, o propulsor foi aperfeiçoado e passou a melhorar o consumo de diesel em 6% em relação ao motor Volvo D13 VGT. Perfumaria apenas, marketing, só adesivação especial no caminhão, mas um caminhão desse é bonito, de qualquer jeito, né? Com uma adesivação especial, talvez tenha ficado mais bonito, você gostou? Eu curti, cara. Achei que ficou bem legal. Mas deixa aí a sua opinião. Mudança apenas estética, perfumaria somente, mas é um Volvo VNL. Já deixa pra mim o troféu joinha, se inscreva no canal, ativa o sino para receber as notificações. A gente se vê por aí. Falou!